Bom dia, tio Martins, tá na luta, né irmão? Meu irmão, tô, meu irmão. Tô, tô assombrado. Eu com 87, eu nunca vi uma coisa dessa, meu Deus. É, irmão, bicho, nossa senhora. Ah, eu nunca vi, não. Ô, Sérgio Roberto, diz que no Brasil, todo dia, 3 mil, 4 mil. Oxê, meu pai do céu. Não, se eu escapar dessa agora, eu tenho muita história pra contar. E eu tô vendo que dessa vez agora eu vou. Valeu, meu padrinho Cícero. Essa coronavírus, essa veio da cada peste. E vem outra pior, diz. Eu sei que eu vou morrer, meu Deus. E vou morrer de medo. Que eu sou muito nervoso, meu Deus.